O TEMPO HOJE De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, para esta terça-feira em todo o litoral e agreste do Estado, a previsão é de tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada pela manhã, com intensidade fraca a moderada. Já no sertão pernambucano, é esperado tempo parcialmente nublado, sem chuvas ao longo do dia. No arquipélago de Fernando de Noronha, chance de chuva rápida no decorrer do dia. Nesta madrugada, a temperatura mínima registrada foi de 20 graus no agreste do Estado. As máximas para esta terça são de 32 graus no litoral, 33 no agreste, 34 no sertão e 30 graus no arquipélago de Fernando de Noronha. É importante ficar atento aos avisos da APAC, tomando as devidas precauções pelas condições do tempo. Para saber mais detalhes, acesse o site apac.pe.gov.br. Da Agência Rádio 6 de Notícias, Alexandre Nascimento.